Neste segundo domingo da quaresma, é apresentado o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Mas só podemos compreendê-lo à luz da primeira leitura do livro do Deuteronômio. Quando Deus te coloca à prova, isso é muito interessante, porque o Senhor te coloca à prova a você, a mim, e como se testasse seu próprio filho, Jesus. E pede a Abraão para sacrificar seu próprio filho. E no último momento, em que ele está prestes a ser sacrificado, o anjo o impede e não acontece. Testa a fé, a confiança, também envia seu próprio filho. O testa e o manda se sacrificar. E esta é a representação da transfiguração. Que o Pai lhe envia seu filho, não o exclui, mas o faz, salvação tua e minha, para que não nos escandalizemos com os sofrimentos ou com a cruz.